Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da pesquisa do pessoal lá da USP que desenvolveu pão e salsicha com base em farinha de larva de mosca. Olha que legal, né? Mais uma opção de comida aí. Eu não vejo problema nenhum nesse tipo de comida, não. Se você quer, você come. Se você não quer, você não come. Ninguém é obrigado a comer nada, né? Mas enfim, desenvolveram aqui uma farinha com base em larva de mosca. Será que isso é uma coisa positiva? Será que isso é uma coisa libertária? Será que os globalistas querendo forçar você a comer inseto? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um dos meus filhos bastardos, Felipe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquele negócio. Parece bacana a pesquisa, né? Eu acho que isso aí, ter alternativas de alimento é uma coisa sempre boa. Ninguém vai ser obrigado a comer isso, ou assim eu espero, né? Se eu for obrigado a comer isso, eu vou começar a ter problema com essa história aqui. E, bom, parece que tem até uma cara boa aqui, a salsicha e o pão feito com larvas de mosca, né? Larvas da mosca soldado negra, que é um esforço para encontrar alternativa nutritiva sustentável à carne, né? Então o que eles querem é achar uma alternativa à carne. Sendo uma alternativa voluntária, eu não tenho problema nenhum. Aliás, diga-se de passagem, se você come salsicha, eu não sei se você sabe, mas já é uma bagunça que coloca em salsicha hoje em dia. Se tu acha que salsicha é carne nobre, é uma carne limpinha e coisa e tal, é animal, meu amigo, o pessoal joga qualquer lixo naquilo ali. E tu tá comendo salsicha, tu tá comendo esse lixo todo. Então tá muito melhor, não tá muito diferente disso aqui não, tá? Pode ter larva de mosca, pode ter um monte de coisa ali, né? Enfim, na salsicha eu não sei não, mas no pão realmente é sacanagem, né? O pão com larva de mosquito e larva de mosca. Mas de novo, eu sou contrário a isso daqui? Não, lógico que não. Tem alimento, tem proteínas, vai saber, né? Vai que no futuro você tá passando fome, você precisa comer o negócio, você come o que tiver, né? É isso daí. O meu problema todo, que eu acho que é importante as pessoas notarem nesse caso, não é o fato de existirem alternativas à carne. Sempre existiram alternativas à carne, sempre se desenvolveu esse tipo de coisa. Muitas populações no mundo inteiro, na verdade, comem raramente carne, né? O pessoal lá na Ásia é muito mais peixe, coisa e tal. Raramente comem carne de boi, coisa e tal. É uma coisa mais cultural nossa comer carne de boi aqui, né? Então, assim, não é que a pessoa não vá viver sem isso e coisa e tal. Eu concordo que eu prefiro carne de boi. Eu, sinceramente, não sou muito amigo desse tipo de coisa. Mas daí, a eu ser contrário à produção desse tipo de alimento, vai a uma distância enorme. Eu acho que tem que pesquisar mesmo. Parabéns à equipe lá da USP que fez essa pesquisa. É sempre interessante ter uma pesquisa. Agora, existe o outro lado dessa história. Sim, existe muita gente querendo obrigar ou proibir o consumo de carne, proibir que as pessoas comam carne de vaca. E aí, eu boto um problema nisso daí. Eu não gosto dessa possibilidade. Por quê? Bom, porque eu gosto de carne, né? Então, eu quero continuar comendo carne. Enquanto é uma alternativa, eu acho excelente. Quanto mais alternativas tiver, melhor. E eu acho que é importante também a gente não ficar batendo em qualquer coisa, assim, ah, não, olha só, fizeram uma pesquisa com coisa de mosca, então, no final das contas, é porque vão obrigar a gente a comer isso, vão obrigar a gente a comer inseto, vão proibir de comer carne. Não, a gente tem que brigar na parte da coação, na parte da força. É isso que é o erro do ponto de vista da ética libertária, né? Existirem alternativas, e tem muita gente que come alternativas de maneira natural, que não gosta de matar animais e não vê problema em matar larvas de mosca. De certa forma, não deixa de ser matar animal também, né? Porque a mosca também é um animalzinho, tadinho. Enfim, no final das contas, o pessoal, eu não vejo nada de errado com a pesquisa em si, ao contrário, acho muito bacana, fico muito feliz que estejam trabalhando nisso daí, acho que tem alternativas que podem ser interessantes, mas eu, particularmente, quero ter a minha possibilidade de comer carne, né? Sim, eu vejo uma pressão muito grande contra a criação de gado, aliás, sempre me pareceu muito esotérico essa ideia de que o arroto da vaca causa aquecimento global, e coisa e tal, parece uma coisa meio feita sob medida para proibir de usar vaca, né? Quase como se tivesse uma elite que se acha, que sabe o que é melhor para o resto das pessoas, querendo fazer as pessoas pararem de comer carne de vaca, e inventando essa desculpa para ser uma desculpa para fazer isso, né? Eu, sinceramente, acho um absurdo, não pretendo parar de comer carne de vaca. Agora, eu acho importante não confundir as coisas, né? O problema é obrigação, o problema é forçar você a comer. Por exemplo, né? Pode ser, e isso é um problema que realmente pode acontecer, no futuro começarem a usar pó de inseto para outros alimentos. Então, você vai no supermercado, praticamente qualquer coisa que você compre tem pó de inseto. E, certamente, nesse momento vai ser a primeira vez que eu vou ver alguma vantagem em comer alimentos orgânicos, que hoje eu não gosto, eu só gosto de alimentos que tenham muito agrotóxico. Quanto mais agrotóxico, melhor para mim, porque fica mais bonitinho, tem menos praga, tem menos problema no alimento. Então, eu procuro alimentos que são muito agrotóxico, orgânico eu fujo. Mas, talvez, nesse futuro em que está arriscado o pessoal misturar farinha de inseto no alimento, talvez eu reconsidere essa minha opção, né? Enfim, o problema é esse. O problema é sempre a coação, nunca é o desenvolvimento tecnológico. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.